Música Oh Brabo na porrada igual charles do bronze Tirei o violão da granada Traficante mas não causa pra subir zonas Tudo palmiado, vai passar nada Uma casa em cada canto, uma conta em cada banco Com o pão de frente cada bando, eu que mando Pé de mancada e de mando A cara do crime, a vida de fulho e o orgulho do gueto James, James do box é todo seu